Seis meses após a morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, a polícia permanece à procura de Paulo Cupertino, esse homem aqui, que eles acham inclusive que já mudou a aparência por causa dessa fuga. Ele era o pai da namorada do rapaz que não aceitava o namoro da filha. O homem que atirou contra a família continua foragido desde junho. A polícia já recebeu cerca de 300 denúncias anônimas com indicações do paradeiro dele, mas até agora nada. Vamos ver os detalhes agora na reportagem. Há seis meses, o Felipe convive com a saudade e o sentimento de impunidade. Bate todas as recordações, né? De tudo, porque dói, né? Dói muito ainda. Só que ao longo do tempo a gente vai tentando seguir em frente, se conformar nunca, né? Quando soube do crime, ele não acreditou e enviou uma mensagem para o amigo. Ao mesmo tempo que eu li, já era... As lágrimas caindo, chegava na minha última mensagem lá, que foi no dia do incidente, para querer conferir, né? Se tudo que tinha acontecido era verdade ou não, né? Eu só falei, cara, se tá bem, tudo bem. E nada. E aí, né? Era a mensagem que eu mais queria que alguém visse no momento. Felipe e Rafael Miguel trabalharam juntos na novela Chiquititas aqui no SBT e a amizade continuou depois que as gravações terminaram. Ainda é difícil lidar com a morte precoce do amigo. Foi um choque muito grande para mim. Ainda mais que a gente era muito amigo, né? Na época da novela. O crime aconteceu no dia 9 de junho deste ano. Rafael Miguel, de 22 anos, o pai dele, João Alvíssimo Miguel, e a mãe, Miriam Selma Miguel, foram mortos a tiros na frente da casa da namorada do ator, Isabela Tibicherani. Segundo a polícia, a família foi ao local para conversar com o pai de Isabela, Paulo Cupertino, de 48 anos, que não aceitava o relacionamento. Eles estavam na frente da casa quando Paulo chegou sem dizer nada, sacou uma arma e executou a família com 13 disparos. As vítimas não tiveram tempo de reagir. Paulo Cupertino teve a prisão temporária decretada pela Justiça e não é visto desde o dia do crime. Em seis meses de investigações, a polícia recebeu cerca de 300 denúncias anônimas sobre o paradeiro de Paulo Cupertino. Todas estão aqui nessa pasta. A gente vê que há várias anotações. Essa, por exemplo, diz que a denúncia não procede. Inclusive, foram feitas dirigências na Argentina e até no Paraguai. Mas até agora, nenhuma dessas pistas fez a polícia chegar até o assassino. Os investigadores cruzaram o país checando informações. Uma das dificuldades é saber ao longo deste tempo como está a aparência de Paulo Cupertino. O retrato falado dele foi divulgado com diferentes disfarces. Ele pode estar careca, de cabelos longos, óculos escuros, com ou sem barba. Tudo para não deixar rastros. Na casa da família, muros foram pichados. Frases e acusações para um assassino que simplesmente desapareceu. Ainda à espera de Justiça, a irmã mais nova de Rafael Miguel fez um desabafo nas redes sociais. Ela disse, seis meses de dias vencidos, de choros diários, seis meses de ninguém preso, seis meses e o que senti e vivi parece cena de filme. Seis meses e cadê? Seis meses e por quê? O Rafael nunca vai ser esquecido. Isso é certeza. Dentro de mim, com certeza, outras pessoas, da família, amigos mais próximos, com a Isabela. Eu tenho certeza que, assim, ele, os pais dele, sempre vão estar, assim, em algum lugarzinho aqui. Mesmo que o tempo passe, se ele continuar impune, a gente ainda vai continuar batalhando pela justiça. Legenda Adriana Zanotto